Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe dicas pra finalizar o cabelo liso, pra que ele fique mais alinhado, sem frizz e com muito brilho, tá lindona? Se você queria um vídeo assim, já deixa seu like aí e se inscreve no canal Cabelo de Rainha, se você é novo por aqui, não conhecia o canal ainda, já ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Aqui a gente fala sobre autoestima, cabelo, pele, tudo aquilo que deixa a gente, ó, com autoestima lá em cima, tá bom? Então vem fazer parte dessa família de lindona e seja muito bem-vinda. Bora lá começar, gente? Então, ó, gente, a primeira dica pra você que tem o cabelo liso é você começar já lavando o seu cabelo sem embolar, tá? Eu vou dar cinco dicas aqui e também vou falar sobre a finalização, que é algo super importante. Trouxe alguns produtos aqui também pra indicar pra vocês finalizarem o cabelo, tá bom? Então vamos lá começar com a primeira dica, que é não embolar o cabelo na hora de lavar. Não faça aquele bolo aqui, gente, porque vai dar frizz no cabelo, ele vai ficar desalinhado, vai ficar armado, vai ficar cheio de frizz, então tem que tomar esse cuidado. Fazer a massagem só no couro cabeludo mesmo, puxando a espuminha do shampoo, tá? Pro restante do cabelo, assim você não vai danificar. E aqui já fica a minha indicação dos shampoos Vitae da Embeleze, que eles tem o pH 5.5, mais ou menos, tá? Que é o pH equilibrado pra lavar o cabelo sem ressecar. A maioria deles são hidratantes, são shampoos hidratantes, que vão cuidar do seu cabelo, são hidratantes, são nutritivos, então eles vão cuidar do seu cabelo aí desde o começo da lavagem, então isso é importante pra deixar o seu cabelo bem lisinho, tá? Segunda dica, continue usando ali uma família de reparação, de nutrição, de hidratação também, mas que vai deixar o seu cabelo alinhado, sedoso, tá? Aqui eu já vou fazer um parênteses, tá? Pro longo poderoso, tá? A família Novex longo poderoso, gente, faz isso. É o lançamento recente da Embeleze, que tá fazendo o maior sucesso pros cabelos longos aí, cabelos lisos também, tá, lindona? Porque ele deixa o cabelo bem alinhado. E a família veio completa, também com finalizador com proteção térmica, esse aqui é o Livin, tá? Livin inesquecível. Ele tem na composição, então, gente, biotina é enriquecido com zinco também, pra dar brilho pro cabelo proteger, pra você arrasar, tá? É o que tá escrito aqui na embalagem. Ele tem efeito imediato, então ele traz essa proteção na hora pro cabelo e também, além da proteção térmica, tem proteção solar. Então, pros dias mais quentes aí, você também pode usar esse protetor térmico, tá? Então, lindona, sim, procura incluir na sua rotina esses produtos que vão te ajudar nesse sentido, tá bom? E aí, lindona, antes de secar o cabelo, vem a finalização. Então, como que eu finalizo meu cabelo pra ele ficar mais lisinho, tá? Gente, a finalização é a chave, realmente, pra deixar o cabelo mais liso. Vocês sabem que meu cabelo aqui, ele é liso, mais liso na frente. E aqui na parte de trás, ó, ele é mais ondulado. Hoje, ele tá bem alinhadinho, porque eu finalizei ele ontem, alinhando ele bem com a escova. Então, tem que fazer esses ajustes aí na sua finalização, seu cabelo tá ficando marcado, armado, sabe? Embaraçado, tá ficando sem brilho, seu cabelo é liso, natural, mais liso que o meu e tá ficando assim, lindona. Capricha aí na finalização, usamos produtos certos que você vai ver a diferença. Então, eu vou indicar pra vocês aqui, ó, esse aqui, por exemplo, essa, eu já vou mostrar todas de uma vez, né? Sem muita suspense, porque são maravilhosas. Essas são as recargas da Embeleze, tá? Essas são as recargas da Embeleze, tá, lindonas? Cada uma tem uma finalidade, mas todas tem proteção térmica e todas vão te ajudar nesse processo de finalização aí, tá bom? Então, como que você vai fazer? Você vai lavar o seu cabelo normalmente, como eu falei, vai hidratar, vai nutrir, vai caprichar aí nesse passo, né? E aí, na hora, antes de secar o cabelo, você vai aplicar um pouquinho no seu cabelo, distribuir bem e aí você vai secar o seu cabelo, tá bom? Não deixe de usar um finalizador bom. Por quê, gente? Porque vai ajudar a hidratar, selar o seu cabelo, dá muito brilho. Então, é um up aí na sua hidratação. Não adianta você fazer hidratação e não usar um produto pra finalizar o seu cabelo com proteção térmica, porque o secador vai acabar tirando um pouco dessa hidratação que você fez. Então, por isso que é muito importante. Júlia, mas eu não uso secador, eu preciso usar finalizador? Precisa também, tá, lindona? Porque tudo resseca o cabelo, tá? Vento, poluição, as luzes artificiais que estão aqui estão ressecando o meu cabelo. Então, é uma proteção extra que você tem. O finalizador faz uma película de proteção realmente no seu cabelo, trazendo brilho, mais hidratação, mais nutrição ou mais reparação de acordo com aquilo que ele oferece. Por exemplo, aqui ó, recarga de queratina vai trazer mais proteção pro seu cabelo e mais fortalecimento. Essa recarga eu já testei aqui no canal, testei lá no Tik Tok também, gente. Ela é maravilhosa, o cabelo ficar tão liso, tão alinhado, é incrível o resultado dessa recarga. Ela é muito antiga, mas ela tá sendo muito viralizada agora em vários aplicativos nesse mês. Se você ainda não usou ela, lindona, indica você experimentar. Comenta aqui se você já usou, inclusive, tá? Porque ela é das antigas, hein? E aí, a gente tem aqui, ó, também, esse que é da família Novex Super Babosão, que traz hidratação pro cabelo. Você pode usar aí na hora da finalização, hidratação, pro seu cabelo ficar alinhado, sedoso e mais hidratado. Com o poder da babosa na composição, que traz aquela potência, né? Que você já sabe, da aloe vera. E essa aqui, gente, tem uma proposta diferente. Essa aqui é da família Novex, sonho meu. Você usa no cabelo enquanto você está dormindo, tá? Ela pode ser usada como proteção térmica pra finalizar o seu cabelo, mas você também pode aplicar no seu cabelo, deixar agindo durante a noite e lavar no outro dia. Gente, isso aqui, vocês não têm noção como é maravilhosa. Se você já usou, lindona, comenta aqui embaixo, porque o cabelo fica tão molinho, tão macio, que não tem explicação. Na composição, ela tem, ó, óleos essenciais de lavanda, camomila e bergamota, tá bom? E também tem o M-esqualano. Traz hidratação pro cabelo, redução do frizz e também muito brilho, tá bom? Eu gosto de mostrar várias opções, porque tem pessoas que gostam de ativos mais hidratantes, mais nutritivos, mais reconstrutores, assim fica fácil de vocês escolherem, tá? Então, por isso que eu mostro vários pra vocês terem realmente opção. Eu gosto de finalizar cada dia com uma coisa de acordo com a necessidade do meu cabelo. Então, por exemplo, se eu quero mais nutrição hoje no meu cabelo, quero mais brilho, nutrição, eu vou num ativo nutritivo, tá? Se eu quero mais hidratação, vou numa recarga que tem um poder hidratante e assim por diante, tá bom? E essa aqui é a recarga de colágeno, tá? Da família Novex, infusão de colágeno. Gente, eu já usei tanto, tanto, tanto. Sempre que eu uso, é uma surpresa muito gostosa. Ela traz também regeneração pros fios, tá? É hidratação profunda, muito brilho, então é ótima pra cabelo liso, né? Pra finalizar o cabelo liso, porque traz muito brilho, tem ação instantânea e você usando a família completa, você tem um aumento aí no diâmetro do fio, tá bom? Aumenta o brilho e também aumenta o diâmetro do fio. Então, assim, ela é top, top, top. E aqui, pra quem gosta de finalizador em spray, eu trouxe essas duas opções. Já mostrei o Livin, né? Da família Novex, longo, poderoso, que é maravilhoso. Tô usando na Maju também, na minha filha tá lindonas, porque é liberado. O cabelinho dela é fininho e lisinho. O cabelo fica num brilho, gente, o cabelinho dela fica num brilho, que vocês não têm noção. Sempre que eu faço stories finalizando o cabelo dela, vocês perguntam qual que é, Júlia? Um desses dois aqui, porque os dois são liberados, tá bom? Esse aqui é da família Novex, Divino Liso Milagroso. É um lançamento muito antigo da embeleze, mas até hoje eu indico pra vocês, acho que tem alguns anos que eu indico pra vocês, né? Esse Livin. É porque realmente não falta aqui em casa, eu sou viciada nele. Ó, gente, tá acabando. Tem só um restinho aqui, eu gosto muito, muito, muito. Esse aqui, gente, ele tem, ó, ele tá liberado, tá? Tira o frizz do cabelo em um minuto, desembaraça, fecha a cutícula e tem na composição capim santo e gengibre. Ou seja, essa família aqui vai ajudar a fortalecer os fios da raiz às pontas. Gente, top demais, né? Então aí eu aplico um desses finalizadores que eu mostrei pra vocês e seco o cabelo sempre de cima pra baixo. Não joga o cabelo pra frente, vai alinhando o cabelo com a escova, sem precisar fazer escova mecha por mecha, não precisa disso. Vai só alinhando, penteando e secando, tá? Sempre cuidando, desembaraçando da ponta em direção ao topo da cabeça pra não fazer nó e vai sempre secando e alinhando com a escova, tá linda? Assim o seu cabelo liso vai ficar bem lisinho, bem alinhado, com muito brilho também, tá bom? Nunca seque assim, ó, bagunçando o cabelo liso porque ele vai ficar armado, ele vai ficar com frizz, tá lindona? E ele vai ficar ressecado também. Então tem que tomar esse cuidado. Gente, olha o cabelo, meu, como tá brilhoso hoje. Tudo, né? Então a finalização é tudo realmente. E aí pra fechar com chave de ouro, eu gosto de colocar um pumpzinho dos olhinhos da Embeleze, tem vários reparadores de pontas lá no site também, de várias famílias, é só você correr lá e aproveitar. Passa na mão, aplica nas pontinhas do cabelo e aí as pontinhas ficam sem frizz e com muito brilho. Gente, essa é a finalização que eu faço, tá? Secador de cima pra baixo, alinhando o cabelo, escova, tá? Protetor térmico, tá? Que vai ali cuidar do cabelo e já fazer uma película de proteção e também o reparador de pontas assim que terminar de secar o cabelo. E é isso, gente. É isso que eu faço e eu queria muito compartilhar com vocês. É muito fácil, muito simples. Você também consegue fazer aí na sua casa, tenho certeza. E lindona, corre lá no site da Embeleze, usa o meu cupom JULIA DORMAN, que lá vocês têm 10% de desconto comprando as famílias de produtos lá no site, tá bom? Acesse lá embeleze.com e aproveite, tá bom? JULIA, tá rolando promoção no site agora que eu estou entrando, agora que eu vi o seu vídeo. Tá valendo mesmo assim o seu cupom? Tá valendo, lindona? Sempre que tem promoções lá no site, usando o meu cupom, você tem mais 10%. Então aproveita pra comprar pelo site, aproveita o frete e compra tudo que você precisa lá, tá bom? Lindona, assiste esse vídeo aqui que tá muito legal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!